Labareda 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 O teu nome é mulher Quem te quer Quer perder o coração Rosa ardente Bailarina da ilusão Mata gente Mata de paixão Labareda Fogo que parece amor Tua dança É a chama de uma flor Labareda Quem te vê assim dançar Em teus braços Logo quer queimar Labareda Labareda te encostou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te queimou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te matou Lá vai, lá vai, Labareda Te matou de tanto amor Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te encostou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te queimou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te matou Lá vai, lá vai, Labareda Te matou de tanto amor Lá vai, lá vai, Labareda Labareda, o teu nome é mulher Quem te quer, quer perder o coração Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata gente, mata de paixão Labareda, fogo que parece amor Tua dança é a chama de uma flor Labareda, quem te vê assim dançar Em teus braços logo quer queimar Labareda te encostou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te queimou Lá vai, lá vai, Labareda Labareda te matou Lá vai, lá vai, Labareda Te matou de tanto amor Lá vai, lá vai, Labareda Lá vai, Labareda te matou Lá vai, Labareda te matou